Galerinha do YouTube, o que que fala? Eu, Pedro, e hoje eu vou mostrar um... Tente não rir! Vamos começar! Não tenho certeza que esse cara vai cair. Carlinhos... Vamos mostrar... Gente, eu não vou fazer todo o vídeo, tá? Nossa, o ronco do cara assustou o outro cara. E vocês percebem que tem várias carinhas do lado de rindo. Tem que ter um Frankenstein. Nossa, eu tomei um susto. Meu Deus! O cachorro tem sentimento. O que aconteceu? O caminhão tombou? Não, ele tava cansado da viagem, deitou pra descansar. Você não tá vendo, animal? Não, ele tava cansado da viagem, deitou pra descansar. Não, ele tá cansado da viagem, deitou pra descansar. Não, ele tá cansado da viagem, deitou pra descansar. Nossa, pareceu o chavos do nada aqui. O cachorro tá... No pensamento, ele tá falando... O cachorro tá... O cachorro fez um mortal tripudo. Coisa? O cachorro fez um mortal tripudo. Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! É brincadeira! É brincadeira, rapaz! Para de ser beza! Eu acho que eu já sei que ele... Onde? Esse cara se machucou. Ele se machucou. Tu viu o botão dele porque ele fez ali? No finalzinho da ponte. E por que ele não passou pra ele ali, ó? Tinha um baguninho ali, ó, pra ele passar. Nossa, porra, minha nossa. Oi, oi, a bunda, a bunda de hoje. Já aconteceu. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui, eu vou te deixar aqui. Ó, filha, a primeira. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Ó, é, bato no dedo. Porra, sai de mal, vai. De mal. Beba, dá, dá, dá. Olha o cobra. Cuidado. Ah! Caiu Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu tô me querendo, eu não vou conseguir Ô gente, qualquer coisa Se eu não falar tchau É por causa que acabou o tempo Do meu vídeo, tá? A bebezinha Meu Deus Diz aí nos comentários quantas risadas Nesse vídeo por causa que Eu não tô contando nada Eu tô só fazendo o tempo de não rir mesmo E Meu Deus Eu não tinha... Agora que eu percebi ali o cara do lado Pra aquelas pessoas Que compraram Duas trufas de mim Cinquenta anos de vida Pra aquelas pessoas Que compraram Três trufas de mim Cem anos de vida Pra aquelas pessoas Que compraram Uma trufa de mim Vinte e cinco anos de vida E pra aquelas pessoas Que não compraram nada Não vai passar de hoje Que aconteceu? Eu vou conseguir Eu tô com fonte que eu vou conseguir Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Vinte e seis Vinte e seis Quisão rolar um... Diz aí Entrou na buraqueta Uma p... Tô falando que você Passa o rosto da esviatura aqui Tô falando que você... Gostra a esviatura aqui Tô falando que você, rapaz Tava feio passar uns caras correndo aí Tô falando que você aí É o tiro, cara Bixi, é um cirúrgico de confeiro! Olha isso aqui! O que vai acontecer? Vai negar! Tá bom! Bom dia! Um, dois, três, vai filhão! Uuuuh! Matheus, toma banho, Matheus, você é na hora! É, não, eu tô... Já tô precisada de tomar banho, só bom dia, tá lá na minha bairro! Quando é que eu tô tomando banho, eu tô tomando banho, eu tô tomando banho, eu tô tomando banho, eu tô tomando banho. É, eu tô tomando banho, eu tô tomando banho, você olhar na minha bairro... já tô tomando banho, não. Já tô tomando banho, já tô tomando banho, tá lá na minha bairro! Tá, tá, tá... tácipheshena essa água pra deixar uma banho, sabe me? Vocês entenderam? A água dava suja e nunca estão a banho. O Deus! Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, e se vocês querem a parte 2, diz aí nos comentários, falou com o gatinho, tchau! Tchau!